Música Estabiliza, estabiliza 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 Ali 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 Vê se que eu quero Mantenha a calma Mantenha 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 Ali Abaia o braço Ali 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 Mantenha Mantenha Ali Ali Mantenha Chave rela Trabalhada Siau Mantenha Mantenha Essa parte abaixa, ela está para o alto Ali Quando sai em padrinho Cadê é pro garoto は स 파 DR Vamos sai ao quadril Desce o ladril, vai na perna, na perna ali Ali, 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 a mão pro dedo na perna dela Isso, não, ali, 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 ali Os daqueles é com essa mão ali, ali Vamos pegar essa pegada ali ali Ali, ali, a mão pro dedo ali, isso, ó Ó, gira pra cá, ó Joga pra cá ali, ali Vai passando a ponta do joelho, isso, vai passando Vai passando pro dedo ali Vai tá com o ombro ali Vai tá com o ombro ali Vai tá com o ombro ali, vai tá com o ombro ali Não ali, eles passam ali Aí tá ótimo, tá ótimo Vamos trabalhar pra levantar, se incomoda com o ombro Comoda com o ombro ali Vai lá pra cá, tira a mão pro dedo ali Tira a mão pro dedo ali Deixa a mão pro dedo ali Deixa dominar o braço teu, deixa dominar não Dá barriga ali pro lado agora Deixa dominar não ali É isso, é isso, é isso Empurra ali, empurra ali Empurra ali, empurra ali Deixa dominar não Deixa dominar não Ai tá lá me tá do lado Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite.